Música Quando eu vejo minha mãe, vejo minha armadura É a pessoa mais forte que eu conheço Sempre direcionando o meu caminho Essa mulher forte e guerreira é a melhor mãe do mundo Ela sorriu quando eu sorri, chora quando eu choro e briga quando eu preciso Minha mãe, eu amo muito ela Ela é uma mãe inspiradora Música Música Música